Essa sua música é deitada, é uma música que eu me identifico, eu falei pra você lá no camarim, porque gostosa e cansada. E a Marcelinha, que é minha amiga, fica falando isso pra mim, porque elas me esperam nos lugares e eu nunca vou. Fala, gente. Mas é bem isso. Sai. É bem isso. Eu tenho preguiça. E é isso, só quero dormir. Tem dia que eu quero ficar certa. Tem dia que eu quero ficar assim. Papo bom, gostoso, leve, mas sem censura, você vai assistir lá no canal no YouTube Humor Multishow Jojo 69 com Duda Beach. Ai, eu me deitar aqui também. Ai, Dutinha. Eu acho que a gente podia fazer a entrevista toda aqui. Vamos fazer. Vamos. Amor. Você prefere criar quando tá relaxada ou quando tá muito tenso? Quando eu tô relaxada. Quando eu tô bem relaxada. Ih, gente. Eu vou deixar esse papo lá pro 69. Eu quero convidar você. Gente, alô, meus câmera. O reboque, corre. Valeu, vamos. Vem, menino. Não, eu... Calma. Chama o reboque. Rapaz. Obrigada, foi. Aproveitando nosso relaxamento bem deitadinha, eu queria te convidar pra fazer a nossa vinheta, porque eu sou Jojo e eu queria que você fizesse o nove e meia bem criativo. Ok. Ok. Eu vou te explicar. Eu sou a Jojo, que eu vou ficar aqui do lado. E aqui tem o nove e aqui tem... O meia. O meia. E aí você faz uma coisa bem criativa pra rodar na nossa vinheta. Pode ser? Tá bom. Pode ser, claro. Jojo, nove e meia. O papo tá gostoso, mas a gente vai no break e volta logo, logo, porque tem surpresa também, tá? Então, ó, fique aí, que Jojo, nove e meia, volta com tudo. O clipe, nem um pouquinho, teve uma produção de milhões, né, bebê? De milhões, não. Hollywood, né? E assim, a fanfic que eu mais gostei, acho que uma das fanfics melhores da minha carreira foi que custou 12 milhões. O clipe. Só que não, né, minha gente? E viaja, né? Mas também não vamos nos dar o trabalho de desmentir, né? Não, eu não. Eu deixei pra lá. Falei, tá bom, então, gente. E podemos esperar mais superproduções de dúvida. Ai, sim, né? Aaaaaaaii. Mas assim, vai ter os baixos orçamentos também, né? Porque a pessoa não tá cagando dinheiro, não, assim, né? Não, as pessoas dão uma viajada. Não, dá uma viajada. Eu, hein?